e mais uma vez bom dia meu canal youtube aí estou aqui na frente à quadra da igreja católica aqui do bairro aqui no bairro paraíso ali está a loja labelle boutique tem uma padaria na frente ali tem uma tem uma uma padaria estou aqui em frente à igreja casa da benção do bairro paraíso o ponto que vocês podem ver ele é um bairro tranquilo bairro bom acabei de tomar minha segunda dose da vacina pessoal acabei de tomar minha segunda dose da vacina como vocês podem ver aqui o comprovante aqui minha carteirinha está aqui minha carteirinha o comprovante aqui estou saindo do posto de saúde nesse instante fazendo essa breve gravação aqui no bairro paraíso como falei é um bairro tranquilo ali é um colégio que vocês podem ver mas aí você não deixe de assinar e se inscrever no meu canal youtube tá bom bairro paraíso um bairro tranquilo bairro calmo belas casas modernas que vocês podem ver aqui é uma pracinha de ginástica aqui de lazer dos moradores vocês podem ver aqui é a quadra do colégio aqui é a quadra do colégio que vocês podem ver aí eita tempo que eu jogar jogava futebol hoje em dia eu me aposentei e pendurei a chuteira uma pracinha bonita como vocês podem ver aqui no bairro paraíso cachorro de pemerim espírito santo estamos na praça de ginástica aqui do bairro paraíso cachorro de pemerim como vocês podem ver aqui ali está o zelador que zelando pela praça aqui do da praça paraíso do cachorro de pemerim sejam bem-vindos ao canal youtube aí aqui estão os aparelhos que vocês podem ver aqui a área de ginástica aqui do pessoal aqui estamos saindo da praça nesse momento tem as lojas ainda que estão sendo abertas nesse momento estou na rua do hortifrutis rua acesso circular o bairro paraíso aqui tem uma loja de roupa aqui da ginga aqui como vocês podem ver mercado armazém do deus hortifrutis vou ali no hortifrutis comprar legumes ali o grande amor da minha vida e no qual estaria ajudando ela preparar o almoço do dia pessoal e eu te amo meu amor estou chegando aí ali está o hortifrutis de legumes aqui ali está o mercadinho paraíso das carnes frutas fresquinhas aqui no hortifrutis frutas frescas tem banana frutas da terra banana boa de fritar tem bastante legumes aqui galera um bom dia a todos que curtem meu canal youtube aí vou comprar as verduras aqui para levar para a varoa lá Deus abençoe a todos